Oi gente! Voltamos pra vocês, pra gente gravar mais um vídeo da nossa aula com a professora Tatiana Márcia Natália Braga da Cília de Dança Tatiana Zbalé um pedacinho da nossa aula de Boyzion hoje nós vamos utilizar um pezinho menor que é devido a velocidade dos movimentos que é um pouquinho mais rápido e eu espero que vocês acompanhem o nosso trabalho e o nosso canal no Youtube e vamos lá! E aí 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 E aí